O Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas está comemorando 18 anos de existência. E para celebrar essa data tão especial, nada melhor do que agradecer em uma missa celebrada aqui no Corcovado, aos pés do Cristo Redentor, um dos pontos turísticos mais visitados do mundo. O arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta, esteve presente e disse que é essencial agradecer aos policiais que trabalham para o bem. É um trabalho para uma cidade turística, o Rio de Janeiro. Se eu completar 18 anos, é uma oportunidade, sem dúvida, de ver essa presença junto ao nosso povo, junto aos turistas, da segurança que tanto necessitam. E pessoas especializadas que falam a língua, que acolhem, que ajudam justamente o turista a se sentir seguro nessa cidade. Acho que nós louvamos essa iniciativa e pedimos que cada vez mais se incremente e leve adiante. O nosso policiamento é preparado e empenhado para atuar diretamente com o turista. Muitos dos nossos policiais falam idiomas, como inglês, espanhol, francês. Tudo para proporcionar um bom atendimento ao nosso turista. A delegada titular da Delegacia Especializada de Apoio ao Turista, Valéria Aragão, comentou sobre o preparo dos policiais do BPTUR. É importante também que são policiais muito bem preparados, que falam muitas vezes línguas estrangeiras diversas, que dão um acolhimento perfeito ao turista estrangeiro e também na sua língua nativa, no português, ao turista nacional, tratando também o cidadão. Então é muito importante, é um batalhão de extrema sensibilidade, porque exatamente eles levam a efeito a palavra de aproximação. São os policiais extremamente gentis com a população e gentis principalmente com o turista estrangeiro, que está longe do seu país de origem e muitas vezes não sabe se comunicar em português. E aí encontra um policial vestido bem ostensivamente com um batalhão de operações turísticas, pode interpelá-lo, que ele vai atendê-lo, vai conseguir indicar o local procurado e também indicar a delegacia caso algum crime aconteça e que a polícia civil investigar em parceria com esse grande batalhão, que é o Batalhão de Operações e Áreas Turísticas. O comandante do BPTUR explicou que a unidade operacional atende todo o estado do Rio de Janeiro. Então nós temos também ao fundo aqui a cidade de Niterói, uma das cidades do nosso estado, uma das cidades também com belezas naturais, onde nós temos também policiais qualificados pelo Batalhão de Polícia Internas Turísticas, policiais do 12º, justamente para poderem prestar um melhor atendimento ao turista na cidade de Niterói. Então essa é uma estratégia na qual também nós utilizamos. O batalhão está sediado em Copacabana, no bairro de Copacabana. Na verdade nós utilizamos parte da sede do 19º BPM, mas hoje temos um projeto a qual ele pretende justamente buscando essa identidade, se enraizando mais ainda no nosso estado. E quem sabe no futuro nós teremos uma nossa sede própria, temos um projeto hoje para que o batalhão fique sediado no Parque Garoto de Ipanema, e onde podemos ampliar a nossa capacidade operacional e aí sim atender de uma forma mais dedicada, mais nosso policiamento ordinário, outros pontos turísticos, aos quais hoje nós entendemos que não podemos assistir. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá ilustre, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a que nos tenha fingido.